Estou com tanta fome Deixa-me ver o que é que eu trouxe para o lanche Uma maçã E um pão Deixa ver o que eu trouxe A minha banana está estragada Agora eu fico assinada para comer Toma, pode chegar com a minha maçã Ei, que delícia, estou tão feliz Obrigada Colocionça Ei, o que é isto? Isto é seu Estou-me a chamar para mim, vou-te a desligar Olha, deixa eu cair isto Obrigado És muito gentil Deixe estar que eu ajudo Realmente era muito pesada a mala Obrigada, é muito gentil Nhi, nhi, nhi Nhi, nhi Wa, 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 wa Papi Papi E aí Tchau, tchau.